Oi gente, meu nome é Marcos Diniz, com o exame final e dando continuidade no vídeo sobre musicais do cinema, essa daqui será a segunda e última parte. E no último vídeo a gente acabou com as produções que aconteceram até, como elas aconteceram até os anos 70. Inclusive a partir dos anos 70 a gente tem uma virada no que se tem como produção musical para o cinema. Se você pega um musical dos anos 60 e um musical dos anos 70, eles são extremamente diferentes. E parece que existe realmente um engajamento para que isso ocorresse. Principalmente um dos fatores que ali a partir dos anos 70 a gente começa a ter a volta da sensualidade às telas do cinema. Então começamos a ter produções onde isso era explorado de alguma forma. Não trabalhando na sensualidade em si, mas sendo um pouco mais ousados do que as décadas anteriores. E ainda assim, nesse período, assim como os anteriores, existem muitos musicais que foram feitos de adaptações de musicais da própria Broadway. Mas também tivemos começando ali um movimento de criação de musicais exclusivamente para o cinema. Exatamente para eles conseguirem se distanciar cada vez mais do de como é feito um musical teatro e musical para cinema. E nesse período surgiram grandes musicais, como o Willy Wonka, que tivemos aí o Wonka, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Cabaré e Greasy, que eu acho que são expoentes de estilos diferentes de musicais. E que tiveram outros musicais mais ou menos desse mesmo estilo, que são grandes. E em todos esses filmes aí, é lotado meio que daí para frente, que a história que é contada, ela é amarrada com as músicas que são cantadas. Onde as músicas normalmente são usadas para realmente contar um trecho da história ou para a gente conhecer o personagem. E nesse tipo de musical, assim, eu acho que até falei no vídeo passado, né? Que se você tira as músicas, muitas vezes você não consegue entender a história. Porque a música faz parte do contexto dela. Porque muitas das informações que são importantes para o filme estão só nesses trechos que são cantados. E ele vai caminhando, e o filme vai caminhando assim com os trechos de fala do filme, né? Não necessariamente o musical é inteiramente cantado mais. Nem inteiramente cantado e nem com a intenção de ser inteiramente cantado. Mas com muitas músicas. Que a gente pode pegar a diferença de musicais nesse período de musicais de hoje. A gente vê que eram muitas músicas e as músicas eram muito longas, né? E não só no cinema, mas no período da década de 70, 80, ele foi muito prolífero. Prolífico? Prolífero. Para musicais na Broadway também, né? Não só na Broadway, mas como em outros centros musicais, né? Teatrais. Mas de todos os musicais que marcaram a indústria e marcam até hoje, a gente pode destacar produções de grandes artistas, né? Que foram ali entre cinema e teatro, que é Bob Fosse e a Jean Verdon. Eles eram um casal, mais ou menos, teatros. Feito por eles, a gente tem Cabaré e Lisa. E no cinema em si, a gente tem Cabaré também, que também foi feito pela Lisa. E o All The Jazz, que até hoje a gente vê referência a esses musicais, pela importância deles no período que eles foram criados. Muito por consequência dali ter voltado um pouco a se poder ser sensual no cinema. E esses musicais também, né? Acabaram consagrando grandes artistas, né? Como a Jessica Landy e a própria Elisa Minelli, né? Que é filha da mãe dos musicais. Que é a Judy Garland do... É a foto que eu falava pra... A Judy Garland, que é a Dorothy do Mágico de Oz. E se vocês puderem, Fosse e Verdon tem uma minissérie também. Eu não lembro de onde que ela é. Mas ele vai contar a história do período de alta desses dois, né? Quando eles vão fazer a criação de All The Jazz e Cabaré. Vai desse período até o falecimento do Bob Fosse, né? E nos papéis principais, a gente tem a Michelle Williams fazendo a Jen. Quem faz o papel do Bob Fosse é o Sam Rockwell. E assim, essa série eu recomendo muito. Ela é muito boa. É uma minissérie, ela tem poucos episódios. Mas vale muito a pena. E ele mostra todo esse desenvolvimento artístico ali naquele período. Não só de produções deles, mas acaba aparecendo coisas de outras produções. Tanto pro teatro quanto pro cinema. Fora, né? Além deles, né? Que tem esse estilo próprio. A gente tem grandes... Mas assim, eu falo de grandes, eu falo gigantes expoentes. Que são as produções do Andrew Lloyd Webber nesse período. Que aí ele vem com Cats, Jesus Superstar, Evita, Starlight Express, o Fantasma da Ópera. Que aí até pelo Fantasma da Ópera, né? Acabaram consagrando artistas, né? Que tão aí até hoje. Como Sarah Brightman, que virou cantora lírica depois. E sendo até hoje um dos maiores musicais de todos os tempos. E um dos maiores musicais de todos os tempos não é numa lista de 50 maiores musicais. É numa lista de tipo 3, assim, sabe? Que são musicais que rodam o mundo até hoje. Inclusive já tiveram duas temporadas. Principalmente o Fantasma da Ópera, né? Já teve duas paradas aqui no Brasil. Não tenho certeza, mas eu acho que Evita já deve ter vindo no Brasil. E o Jesus Superstar, eu sei que já veio pra cá também. E outro produtor, né? Que é produtor. Andrew Lloyd Webber e o Stephen Songheim. Eles não são só produtores, tá? Eles são produtores, mas eles são compositores, roteiristas. Eles são criadores de musicais, né? E o Stephen Songheim é o criador, né? De Swinnie Todd e Into the Woods, né? Que os dois também repercutem até hoje. Tem produções. Quase todas essas produções que eu já falei, já foram pro cinema, já viraram filme. Filmes de sucesso, né? Com exceção de Cats. Que ele fez muito sucesso de tão ruim que ele é, né? Só isso. Mas nesse período eu consigo pensar como se fosse um tipo de renascença pros musicais no cinema, né? Com grandes produções e a grande quantidade de produções surgindo. Que além desse período ter sido dos anos 70, ali 80, ter sido grande pro cinema, também foi muito grande pros teatros e que foi um período, acho que, onde teve maior investimento de surgimento de grandes produções e as pessoas queriam isso. As pessoas queriam grandes produções. Então tinham muitos investidores, investiram muito dinheiro em todos os tipos de produções. Óbvio, muitas delas não vão pra frente. Muitas delas acabam tendo muitas aberturas, né? Que antes da estreia tem as aberturas, né? Onde a peça vai ser encenada várias vezes pro público, aberto, né? Mas ainda não é a estreia, onde eles vão experimentando e vendo o que funciona ou não. Então, tipo, os musicais desse período tinham muitos musicais só com aberturas. E aí depois que a estreia acaba sendo um total fracasso. Alguns deles são cancelados, né? Logo no início. Mas é aquele negócio, né? Uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos é que não adianta você investir muito dinheiro porque muito dinheiro investido nem sempre significa muito retorno, né? Porque o retorno às vezes pode nem se concretizar, na verdade. E aí logo depois dessa alta dos anos 70 e início dos anos 80 do cinema, nós tivemos uma nova alta de filmes musicais, mas não filmes musicais adultos. Nós começamos a ter um novo proeminente nos anos 80 e 90 com os filmes da Disney, que é uma produtora que sempre trabalhou com esse tipo de filmes, né? Eles têm musicais desde o primeiro, a Branca de Neve, até hoje. Mas eles tiveram uma alta muito grande ali no começo, até os anos 50. Depois eles só voltaram a ter uma alta novamente no final dos anos 80 e anos 90. Que nos anos 90, né? Eles começaram a contar histórias como foram contadas para os adultos nas décadas anteriores, né? 70 e 80, onde a música faz parte do roteiro da história, você não consegue desvencilhar uma da outra. Mas pra você ter noção, foi tão alta, né? Que eles falam como se fosse Segunda Era de Ouro, não sei, tem um nome lá específico. Foi o período onde surgiram filmes como A Pequena Sereia, A Bela Adormecida, Aladdin, Rei Leão, Pocahontas e os meus preferidos, né? Que aí é O Cocôndor de Notre Dame e Mulan. E muitos outros, que eu acho que daria até pra ficar mais uma meia hora aqui falando outros filmes musicais que surgiram nessa época da própria Disney ou de outras produtoras, que vale muito a pena. Mas aí nesse período de anos 80 e 90, com filmes infantis, a gente só voltou a ter um período de filmes adultos de sucesso e musicais nos anos 2000. Que aí voltou a vontade de fazer musical, mas eles voltaram de uma forma muito grandiosa, com uma roupagem bem moderna, né? Bem diferente das coisas que eram feitas nos anos 70, 80, né? Porque por mais que os filmes dos anos 70 e 80 sejam muito datados, esses filmes que foram feitos nos anos 2000, você pode assistir em outras épocas. Eles não estão tão datados quanto os anteriores, às vezes já, alguns anos de diferença já estavam datados. Que aí tivemos, né? O Fantasma da Ópera, Moulin Rouge, Chicago, filmes muito específicos pra cada período, né? Desse período dos anos 2000. E aí, a partir desse momento, a gente tem essa volta dos musicais estarem em alta, mas eles já não são feitos mais em grande quantidade como eram feitos lá no começo dos anos 20, 30, até os anos 50 e depois dos anos 70. Os filmes musicais passam a ser feitos pontualmente quando realmente tem alguma história que pode ser contada em musical que vai fazer a diferença. E não no sentido de qualquer coisa pode ser musical, né? Porque o que a gente pode ver é que o público dos anos 70, muito mais do que o dos anos 40, 30, os últimos 20 anos, o público, ele tá... Você precisa lutar muito mais pra conseguir prender a pessoa no cinema. Você já tem até pesquisas que mostram sobre o quão você tá brigando pra que a pessoa consiga se manter atento no filme e por isso você acaba colocando mais cortes, você diminui algumas coisas, você coloca outras distrações no próprio filme pra que a pessoa consiga ficar entretido. E o público tá mais difícil de ser raptado pelo filme. E os filmes musicais, muitas vezes, quando começam a música, dependendo, a pessoa já se perde, porque são dois gêneros diferentes, né? E aí, né, vem muito da aversão das pessoas que, por exemplo, o Onca precisa esconder que é um musical e Meninas Malvadas também, sendo que o Onca a gente já espera que seja um musical, porque todos os filmes da Fantástica Fábrica de Chocolates têm música, mas eu acredito que, tipo, muito essa perda de paciência das pessoas dá pra ir uma discussão muito maior. Mas vem do surgimento da rede social, eu acredito, pelo menos, né, que venha do surgimento da rede social e principalmente nos últimos dois anos que a quantidade gigante de música picotada em tudo que você vai fazer, tem música tocando, às vezes você tá rolando no feed e toca umas cinquenta músicas e você não quer ouvir nenhuma delas. Então, essa impaciência com o filme musical, acredito que venha um pouco disso. Mas aí já é um achismo meu, né, parafraseando um YouTube famoso. Mas eu acredito que se os filmes continuarem sendo feitos quando realmente tem um propósito de contar uma história específica e que vai ser melhor feito num formato musical, não tem porquê que reclamar, né? Acho que basta a gente sentar, assistir e curtir. Que é exatamente o que aconteceu com o filme Wonka. Que você não espera que o filme vai ser bom porque vai ser musical ou que ele vai ser muito infantil e no final das contas é um filme maravilhoso. Eu sou muito suspeito, adoro as histórias do... da Fantástica Fábrica de Chocolate. Qualquer adaptação eu estaria feliz, mas eu fiquei mais feliz ainda que eles conseguiram contar uma história que realmente valesse a pena ver no cinema e em formato de musical. E eu acho que é isso. Essa daqui foi a segunda parte, a última. Muito obrigado por terem visto o vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. E a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.